Rare Wolves Routine é um filme em adaptação de um game da Ubisoft e faz bastante tempo que eu não vi um filme tão dinâmico, tão interessante, que conseguiu conciliar muito bem o suspense e a comedia. Então, bora trocar uma ideia sobre esse filme? Eu sou o Marcio Junior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é o Espaço da Cultura Pop. Aqui a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs. Se você curte esse tipo de conteúdo, mas se você não conhece o canal, vem cá, se junta a gente e se inscreve por aqui. Hoje é dia de filme. Rare Wolves Routine, agora recente, então de 2021 e teve uma hora e meia de duração. Ó, vamo la, aqui a história é sobre uma pequena cidadezinha, ela é rodeada de floresta, de montanha, que é a Beaverfield, e também é sobre a chegada de um novo guarda florestal transferido de outra cidade, que é o fim. A cidadezinha ali não tem muitos habitantes não, mas ela tem uma pousada grandona assim e a dona da pousada inclusive foi deixada pelo marido alguns dias antes e a gente já começa vendo o filme na verdade que ele não deixou ela de fato, ele foi morto por alguma coisa tipo um lobisomem assumiu. Os moradores de Beaverfield foram procurados por uma empresa porque um cano de gás pode vir a ser passado debaixo da cidade e eles vão receber uma graninha, só que todos precisam concordar com isso. Uns concordam, outros não e vira um conflito. Ao mesmo tempo eles começam a desconfiar que na verdade eu acho que tem um lobisomem aqui na cidade e entre eles, justamente no dia que uma tempestade de neve isola a cidade e esse tal lobisomem parece ter sabotado os geradores. A questão é a seguinte, presos ali na pousada eles vão ter que descobrir quem é um lobisomem. O gamer da Ubisoft na verdade tem essa pegada, um vilarejo de descobrir quem é um lobisomem e acaba lembrando sim a monguss de descobrir quem é o traidor entre eles. Bacaninha o filme tem essa pegada. Cara, real mesmo, o filme me surpreendeu muito, por tudo. História, roteiro, edição, atuação, tudo teve um jogo rápido, encaixou muito bem, o roteiro não perdeu tempo com coisa desnecessária, chata, ele tem um humor certeiro lá na medida e mistura isso muito bem com terror e suspense. A edição do filme é muito rápida, mantém o interesse, o roteiro tem um grande papel nisso, porque as falas são rápidas, é tudo muito dinamico, muito bem certinho, a atuação dos atores foram extremamente boas e a real é que o filme lembra aquela pegada de detetive e me lembrou também um pouquinho o filme Knives Out, beleza? E chega lá no terceiro ato do filme, lá no final, que todo mundo passa a desconfiar de todo mundo. Basicamente, se você for analisar, porque todo mundo teria algum ou outro motivo pra ser o lobisomem. Só um exemplo, o novo guarda florestal, que é o Finn, ele parece muito bonzinho, ele vem transferido de duas outras cidades que também tiveram vitimas de ataques estranhos. É estranho isso. Então, a coisa toda vai ficando bizarra e amontoada e a gente mesmo, não só os personagens, começa a desconfiar de todo mundo e aí entra o pulo do gato, porque o jogo rápido do filme, essa pegada dinamica que eu falei, faz a gente não ter tempo ou não vai ter muito tempo pra raciocinar direito, então gera a mesma paranoia na gente que tá rolando entre os personagens. Isso é imersão. Isso é objetivo de filme bom. Caso você não tenha visto o filme, fica a recomendação, mas daqui em diante a gente vai ter vários spoilers pro papo ficar bacanudo sobre as pistas que o filme dá. Bora juntos? Bom, vamo lá. Antes de ir pros personagens, personagem por personagem, o bacana do filme é que essa sensação de paranoia que rola, igual eu falei, tentando descobrir quem é o culpado pela coisa toda, faz um personagem se virar contra o outro, achando um ou outro motivo pra ter essa desconfiança no geral. Daí o que acontece é que sim, o lobisomem existe, e a gente descobre que sim, é a Cecil lá no fim, mas grande parte da perseguição que rola é entre os inocentes que eles vão se eliminando. Assim, se você for analisar bem, essa eliminação de habitantes vai fechando o cerco, vai restando poucos suspeitos, mas a real é que eles vão se eliminando sozinhos, porque é tipo um caldeirãozão borbulhando, porque eles são diferentes entre si, eles tem interesses diferentes, e a questão do lobisomem é o estopim da coisa toda, assim, e eles são até mais selvagens do que o lobisomem que eles tão perseguindo, se você for analisar. São mais doidões assim, especialmente quando eles ficam presos lá na pousada e eles são forçados a conviver por mais tempo, mais tempo ainda do que eles convivem, e mais isolados ainda. A Cecil, que é a carteira da vilazinha, é um ponto de conexão entre os personagens, e ela é mostrada, sim, com uma personagem muito fofinha, muito carismatica, ela chegou ali faz pouco tempo na cidade, ela é novata também, mas como ela faz as entregas das cartas e encomendas, ela acaba tendo um contato maior com os moradores. Ela, em tese, não teria motivo pra ser assassina se você for analisar assim, de verdade. Não é mostrado que ela tem interesse econômico lá no cano de gás que vai ser passado, nem nada do tipo, ela é uma personagem muito neutra e isso já é desconfiar num filme que é assim. Ela acaba sendo morta pela Genine, e apesar de eu ter achado que o Finn mataria ela com aqueles machados lá no final do filme, eu achei uma boa finalização. O Finn, que é o novo guarda florestal e ela, inclusive, tem uma boa quimica, não só lá dentro do roteiro, mas a atuação dele se encaixou assim perfeitamente, não ficou estranho, fluiu muito bem, mesmo que de fato a coisa tenha avançado muito rápido em termos de roteiro. Mas tudo bem, ele não teria de fato uma motivação, mas o fato dele ter sido transferido de outras cidades já acenderia um alerta, apesar dele explicar o motivo. E também o fato que nas duas cidades de onde ele veio, rolaram ataques. Ele fica vivo no final e faz as pazes com aquele caçador. A Genine teria pelo menos a motivação pra ter matado uma pessoa que é o próprio marido, porque ele ia deixar ela por causa de outra mulher. É ela quem acaba matando a Cecil lá no fim, igual eu falei. É bacana, porque ela é mostrada como uma mãezona pra cidade, pro grupo. E aquilo lá no fim parece uma declaração de dependência, porque depois ela ainda fala pros dois que tão lá pra eles fazerem as próprias panquecas. Então é tipo assim ó, matei, agora se vira. O Parker se torna muito suspeito, porque obviamente tem gente não querendo aceitar o cano do gás, certo? E também ele se torna muito mais suspeito quando ele entra no laboratório da doutora Elis. E ela morre e ele diz que ela se matou, sendo que eles ficaram um tempinho lá juntos antes dela se matar e ele dá essa noticia. Ele é o da empresa do gás, tá? E ele persegue vários moradores com aquela besta, achando que eles são o lobisomem. E ele já vinha rastreando as mortes de outras cidades, e a Cecil acabou assim implantando várias pistas em vários lugares, certo? Inclusive no quarto do fim, com aquela faca, e o Parker vai pegando isso e acha que o suspeito pode ser o fim. Parker acaba sendo morto pelo tiro do Joaquim que explode aquele monumento de gás, certo? A doutora Elis, ela as vezes parecia um pouco culpada, né? Ela tava bem preocupada com a coisa toda, ela parecia não entender muito bem o que tava rolando, e me deu a impressão que ela desconfiava de si mesma, não só dos outros, mas de si mesma. Talvez ela perdesse a consciencia quando a transformação acontecesse e aí ela começou a noiar com ela mesma, que era inclusive uma possibilidade, né? Se você for analisar que o próprio lobisomem matasse as pessoas e não soubesse realmente que tava fazendo isso, apesar de não ter sido o caso lá no fim do filme. Beleza. Aquele caçador que vivia ao redor da cidade, beleza, ele já era um suspeitaço, um suspeito perfeito, porque ele é apresentado como um cara bem antipático, que não quer ajudar a cidade quando a cidade precisa dele, e só o fato dele ter sido extremamente grosseiro e rude lá com o fim, já acende um alerta pra gente, mesmo sem querer, porque o fim era o personagem principal bonzinho, então a gente obviamente ia acabar se identificando, tomando as dores dele pra gente. O casal gay, o Joaquim e o Devon, eles foram personagens bem coringas, assim, no jogo, se você for analisar. Eles não gostavam da maior parte dali e a maior parte dali não gostava deles, porque eles eram meio chatinhos, assim, então isso fazia deles suspeitos perfeitos. Apesar de que, se você for analisar, o Joaquim vivia na Argentina, ele vai oferecendo o elemento de resolução do problema. Lobisomem é o sétimo filho. E ele também acaba sendo um cara que enfrenta bastante gente com a arma lá no terceiro ato do filme. Então, assim, seria muito improvável que fosse ele. Ele, inclusive, é quem acaba matando o Parker, mas ele também é morto pelo tiro da besta do Parker. A Gwen e o Marcos, aquele casal bem doidinho, bem estranho, eles eram tão doidões, tão doidões, que eu vou jurar pra vocês, eu não desconfiei deles. Quando o Marcos aparece com aquela luva feita de faca, eu até cheguei assim a cogitar que poderia ter uma correlação com aquela marca nos geradores. Mas assim, vamos lá, seria quase impossível o faca fazer aquele estrago, né? Seria forçar muito. Mas naquele momento começou a surgir essa dúvida, né? Tipo, que é uma criatura, lobisomem, ou será que é um humano, fingindo a situação toda, forçando a situação toda? O que, em termos de roteiro, essa dúvida foi uma boa adição pra despistar a coisa toda. A morte do Marcos é causada sem querer pela própria Gwen, pelo caminhão quando ela dá ré, e a Gwen é morta pela Trish, que tava hiper enciumada, bem brava, bem doida. E a questão do Pete, e a explicação da Cecil é um ponto bem bacana do filme. Apesar do Pete ser casado com a Trish, ele ficava meio que dando em cima da Cecil, pondo a mão nela, e é justamente isso que motiva a Cecil a comer a mão dele como uma espécie de vingança, uma retribuição. E ele acaba morrendo porque o ferimento não foi cuidado, perdeu muito sangue, então ele acaba morrendo eventualmente no filme. A própria Trish acaba se revoltando com bastante gente, ela fica bem violenta, bem doida, ela que mata o Devon porque ela queria o dinheiro do cano pra abrir a lojinha dela e ele não queria. Ela quase mata mais gente além da Gwen, mas acaba sendo morta também pelo Hawking. Ou seja, analisando aqui, você vê que vitimas reais do lobisomem foi o carteiro anterior da cidade, porque só podia ter um igual a Cecil fala, foi o Pete com a mão dele, foi o marido da Genine e o cachorrinho. Quase foi o fim, claro, porque ele descobriu o esconderijo da Cecil e apesar dela não ter matado todos os que morreram, ela que foi colocando lenha na fogueira, implantando pistas, gerando intrigas, então assim, aliás, se você for analisar aquele papo deles lá no fim, com ela contando toda a história, foi hiper impagável, foi genial, eu gostei muito. Ela é muito versátil e a personagem foi muito inteligente, então foi muito bem construída. Mas acho que nosso papo era só isso, tá? De verdade, eu espero que vocês tenham gostado dele. Me conta aqui nos comentários aqui embaixo, fala comigo, se você curtiu o filme, aproveita e se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra gente se ver nos próximos vídeos, deixa aquele likezão no vídeo que me ajuda demais, eu espero te ver nos próximos vídeos e tchau tchau!